Oi, gente! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Gente, no vídeo de hoje vamos fazer bolo no copo bolha, tá bom? Olha, eu vou fazer um pudim também no copo bolha. Como eu falei pra vocês, eu não vou vender, tá? O copo pudim. Então, aqui eu coloquei 300 ml de chantilly pra bater, eu coloco no olho porque eu sei mais ou menos até onde vai 300 ml, tá? Aí, aqui já bati num ponto liso, não tá num ponto firme não, que tem que ficar um pouquinho mole pra recheio de bolo no pote, tá? Pra ir ali junto com o recheio, com o bolo, se fica muito duro, como eu levo pro freezer, depois ele dá uma rachadinha. Pra quem me perguntou também, Babi, por que que o chantilly dá uma rachada no freezer, né? Aqui eu tenho esse doce de leite que eu ensinei aqui no canal. Todas essas coisas que eu vou mostrar aqui agora, eu já mostrei no canal, e vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Pra você tá recebendo todas as notificações de todos os meus vídeos, porque eu não faço tudo de vez. Tem dia que eu faço bolo, posto aqui no canal. Tem dia que eu faço só o recheio, posto no canal também. Então, eu aconselho, se você quiser, é claro, né? Se inscrever no canal pra tá recebendo todas as notificações. Esse aqui é o copo bolha, gente. Mas antes eu vou mostrar aqui como que ficou a mousse de doce de leite. Fica assim, eu já coloquei na manga de confeitar. Aquele recheio de morango, que eu comprei já pronto, também passei pra manga de confeitar. E chantilly também tá aqui, já na manga de confeitar. O link onde eu mostro o baldão de 4kg que eu comprei desse recheio de morango, que eu paguei menos de 30 reais. Se não me engano, eu paguei 26, gente. Não tô me lembrando agora. Eu vou deixar também o link de embalagens que eu comprei semana passada, aqui na descrição do vídeo, tá? Se você já gosta desse tipo de vídeo mostrando embalagens, mostrando só a parte da decoração, deixa o seu joinha pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Então, bora lá agora separar todos os copinhos. Lembrando que esses daqui eu não vou vender, tá, gente? Esses daqui vai ser uma... Uma amiga minha me pediu pro chá de bebê dela, então eu vou enviar 10 copinhos desse, mas algumas outras coisas no decorrer do canal aí. No decorrer eu vou mostrando. No decorrer dos dias eu vou mostrando aqui no canal. No fundinho eu coloco chantilly, tá bom? Só pra não tampar o fundinho mesmo, pra não deixar branco. E vou fazendo assim em todos. Aí ela me pediu, né, gente? Porque a intenção do chá de bebê é a mulher que tá grávida, né? Ela ganhar bastante coisa. Então, no que eu puder ajudar as minhas amigas, assim, eu ajudo mesmo. E a intenção dela é ganhar fralda, bastante fralda, ganhar bastante coisa que a gente sabe como a situação tá difícil, né? Aí ela perguntou se eu podia fazer algumas coisas. Queria fazer o orçamento comigo, a louca. Eu falei, que orçamento que nada, mulher? Me fala aí do que que tu precisa e bora fazer esse chá de bebê render, né? Então, bora lá. Gente, tô usando aqui esse bolo esfarelado. Que fica muito lindinho, né, nesse copo bolho aqui. Se você não viu essa massa de chocolate, ela tá soltinha assim, gente. Porque ficou fora da geladeira, tá? De um dia pro outro eu fiz essa massa, fica fora da geladeira. Aí você esfarela. Eu esfarela a minha no processador. Primeiro eu passo no volume 1. E depois no volume 2 aí fica bem soltinho assim. Aqui eu já coloquei o chantilly, a camada de bolo, a camada de geleia de morango. De geleia não, de creme, desculpa, recheio. E vai ficando assim, ó. E se você já gosta também desse tipo de vídeo, quer saber um pouco mais sobre esse universo de bolos no pote, cada decoração uma mais linda que a outra, o e-book eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra você que quer faturar aí. Nessa pandemia eu não vou falar que você vai faturar mais de 5 mil reais por mês, não. Que eu vou tá mentindo pra você, tá? Que o pessoal tá meio sem dinheiro. Apesar de eu tá vendendo muito bem na pandemia. Mas eu sei que quando a gente tá começando não é fácil. Mas eu te garanto que 2 mil você tira, viu? Olha, aí fica assim. E vou fazendo assim em todos. Olha como fica lindo, gente. Ah, essa calda aqui é uma calda bafônica, gente. É uma colher de chantilly, uma colher de leite condensado e água filtrada. Porque deixa bem aveludada em cima da massa, tá? Aí eu coloco mais uma camada generosa de recheio de morango. Aí, gente, eu tava numa correria aqui, menina. Agora contando aqui os babados pra você, né? Porque eu também vou, né, no chá de bebê levar esses bolos. E vou levar uma fralda também. Aí pra não ir de qualquer jeito, só deu tempo de fazer a unha, você acredita? Vou ver o que eu faço aqui nesse cabelo. Passar um laque e jogar pra trás. Gente, tô até com a marca da toquinha aqui na testa. Que eu, olha, vou te falar. A marca tá funda da toquinha. Porque eu tô há mais de 5 horas com toquinha na cabeça. Porque eu tava assando uns bolos aqui. Ai, deixa eu deixar os babados de lado. E deixa eu já falar pra vocês. Aqui tá o pudim pronto, tá? Ó, pudimzinho pronto. Vou fazer só esse, tá, gente? Só pra vocês verem como que seria se eu fosse vender esse aqui. Gente, não vai dar pra me vender ele. Porque eu fui fazer a soma, né? De um pudim. Porque eu não quero aquele de gelatina. Eu fiz mesmo o que vai no forno. Gente, minha conta de luz veio 400 reais. Então, não vai compensar pra mim tá fazendo esse copo de um pudim, tá bom? Olha, eu falei que ele é feio. Eu ainda não mudei de opinião, gente. Mas depois que eu fiz esse meu aqui. Que coloquei uma cerejinha no centro dele, né? Gente, eu achei ele uma gracinha. Mas, infelizmente, também não dá pra eu me deslocar. Ele não chega... Ele não chega vivo na feirinha. Pra quem não sabe, eu venho lá no Brás, né? Nas feirinhas da madrugada do Brás. E, gente, não dá ele... Não dá pra levar ele assim em cima. Ele... Se você colocar recheio... Gente, já testei aqui, tá? Tô falando de experiência própria. Não dá pra fazer ele sem uma... Sem uma base bem... É... Como que eu posso falar? Tem que ser uma base estruturada. Se você colocar ele em cima de recheio, ele afunda. Olha, em cima dessa pequena camada de chantilly que eu coloquei ele aqui... Ele já desceu um pouquinho depois, vocês acreditam? Então, eu tô falando pra vocês a minha experiência. E ele já sai pra mim caro. O pessoal não vai querer dar mais de 10 reais. Esse copo é de 250 ml. Então, eu espero que vocês me entendam, tá? Mas eu fiz uma aqui só pra vocês verem como que ficou. Aí, aqui, agora, vamos na montagem dos bolos no pote. A decoração dela lá... É... Vai ser menina. Então, tá toda... Umas bexigas... Meia vermelha. Não entendi, porque ela me mandou a foto. Ai, gente, tá babado. Aí, eu tô dando um jeito aqui. Que tem umas coisas marrons, docinhos marrons, também, na mesinha. Mas, enfim, gente. Chá de bebê é isso, né? A gente tem que juntar as amigas. Ver o que que uma tem, o que que a outra tem, né? Pra fazer o chá de bebê. Então, aqui, vou colocando tudo aqui. Lembrando que, na pandemia, a gente não pode fazer reuniões, tá, gente? Só tô indo entregar mesmo. É... Com todo carinho. Nem vou ficar... Lá. E é assim que a gente faz, né? Porque nessa pandemia, a gente não pode estar fazendo reuniões, não. Juntando muvuca, não. Negócio é que criança não escolhe, né? Se vai nascer na pandemia ou não. Agora, vamos aqui, ó... Com o recheio de morango, eu vou fazendo assim. Zigzag, vamos dizer assim. Com o recheio, pra ficar uns potes bem bonitinho, pra tirar bastante foto legal também. Olha, gente, aí vou fazendo assim todos. E vou colocar uns também pra combinar com os outros docinhos que ela já tem. É... Com o doce de leite. Eu acho que ela ganhou uns docinhos lá, pelo que eu vi na foto, é de churros, né? Então, esse aqui tá combinando, que tem brigadeiro na mesa, tem uns docinhos de churros. Então, esses daqui tá combinando com tudo lá. A gente tem que ver tudo, né? Pensar em tudo. Aí, aqui eu vou colocando essas gotas de chocolate ao leite, que eu compro lá na zona cerealista. Me perguntaram, né, Babi? Onde é que você compra? Gente, sugestão de preço pra esse bolo aqui, se você for vender no copo bolha... O copo bolha tá super valorizando, viu? Os produtos. Então, sugestão de preço é sete reais, tá? Sete reais tá bacana. Pra esse bolo no pote aqui, se você fizer assim, desse jeito. Vou usar essas bolinhas de chocolate aqui, que eu também pego lá na zona cerealista. Uma delícia. É, tem umas que tem recheio de morango dentro, sabe? Que você morde assim, vem a calda de cereja. Tem umas que tem rum também. O bom desse empório do arroz, que eu compro lá na zona cerealista, é que você também pode provar, viu? Tudo que você... Ai, não sei se isso aqui é bom. Aí o rapaz te dá pra você provar. Ali na zona cerealista e no mercadão, tudo que você for comprar que você não conhece, que tá querendo comprar, o pessoal sempre dá pra provar, tá? Então, não precisa ter vergonha. Apesar que eles enchem a gente de tâmara, né? Tâmara com morango. Acho que é isso. Não sei se eu tô falando certo. Eu já enjoei. Na verdade, é caríssimo, né? Gente, o quilo do morango no mercadão, oitenta reais. Babado fortíssimo. Babado fortíssimo. Olha como que ficou. Ficou assim, olha. Muito gostoso, viu, gente? Uma delícia. E agora é levar pro freezer, né? Antes de levar pra lá. Levar por aproximadamente 40 minutos. Ah, e se você quer saber onde vende esse copo bolha, eu vou deixar o contato deles passando aqui na tela, tá bom? E se você quer também saber onde vende esses adesivos aqui, ó. É no mesmo lugar onde tem o copo bolha. Eu vou deixar o telefone passando aqui na tela pra vocês. O nome do lugar é Bocão Doces, onde eu pego as minhas embalagens ultimamente. Você pode colocar também o seu adesivo com a sua logo, tanto na tampinha quanto assim embaixo. Eu vou colocar embaixo, né? Porque eu não conheço todo mundo que vai lá no chá de bebê. Então, alguém provavelmente vai gostar do meu bolo no pote. Ha, 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 ha. E vai fazer o quê? Vai ver meu contato aqui na embalagem e vai me ligar. Ah, porque eu sou dessas, né? Então, bora colocar aqui todos os adesivinhos. E quem comer esses bolos no pote, que seja abençoado. E se você trabalha com bolo no pote ou ainda não trabalha com nada, mas vem aqui assistir meus vídeos, porque você é dessas, você é desses, né? Aí eu não faço nada, Babi, pra comer, mas eu não perco um vídeo seu, menina. Então, deixa aí nos comentários. Eu quero que Deus te abençoe também muito. Porque não importa se você vende o bolo de pote ou não, o que importa é que você tá aqui, tamo junto. Toca aí, tá bom? E prosperidade, chame prosperidade sempre pras suas coisas. Abençoe as suas coisas. Não façam as coisas assim com a cara amarrada. Faça as suas coisas felizes, sabe? Se sentindo bem. Sentindo bem no que você tá fazendo ali. Nossa, gente, vocês têm que ver. Eu faço isso aqui, ó. Por mim, eu ficava montando bolo de pote o dia inteiro, com o maior carinho, o maior amor. Pode ser pra vender ou pra presente a alguma amiga minha que vai fazer uma festinha. Eu vou levar a fralda também, porque eu sou dessas. Vou levar a fraldinha também. Deixa o seu joinha aí, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós, meus amores. Que Deus abençoe as nossas vendas, abençoe a nossa semana, tá bom? E olha como ficou. Se inscreve no canal, tá? Eu vou deixar a massa, recheio, tudo certinho na descrição do vídeo. Tchau! Tchau!